E aí galera, beleza? Tudo bom? Então eu tô voltando, voltando com... Eu mudei as coisas aqui no meu cantinho aqui E... E saiu a parada do fone aqui, acho que não É, eu botei uma fita aqui que tá arrebentando aqui o fone Assim, eu mudei as coisas aqui de lugar, do quarto, né? Eu não sei, a galera que acompanha aí sabe que eu faço live, trabalho Faço meu trabalho aqui na casa da minha sogra, né? Aqui no Nordeste E... Tipo assim, se eu não estiver olhando pra câmera É porque quando eu reflito, quando eu penso sobre as coisas Eu não fico diretamente focado olhando pra câmera Eu tenho esse probleminha que eu não consigo, entendeu? Ou eu tô refletindo, minha cabeça tá trabalhando E eu tô olhando pra cima Ou então, é... Eu não olho pra um lugar especificamente Então eu sou assim mesmo, não liga não Eu tô voltando com essa série aí do... Que eu tinha, né? No canal do Streamer Pobre Depressivo E... Nada mais é do que trazer pra vocês um pouco Um pouco sobre o que eu passo Que às vezes as pessoas podem também passar, né? Que é... Depressão Números motivos que fazem a gente desanimar aí no dia a dia Qualquer coisa que a gente faça Pode ser até... Sei lá, qualquer tipo de trabalho, cara Então não é porque a gente trabalha Criando coisas sobre videogame Criando conteúdo Que a gente necessariamente vai ser Todo tempo feliz Então... Eu tô trazendo aqui esse vídeo aqui Como eu vou tentar trazer sempre Pra essa série, sabe? Sem cortes, sem nada Pra conversar um pouco com vocês Falar um pouco sobre a vida Sobre essas coisas, entendeu? Não só com a galera que trabalha com... Com o Stream em si Que trabalha criando conteúdo Mas... Com qualquer pessoa que se identifique Ou que queira... Seguir aí E ver como é que é a vida de uma pessoa diferente, né? Delas Então é o seguinte, gente Ontem teve a notícia, né? Do streamer que se... Cara, ele se suicidou, cara Por causa da galera do Twitter, né, cara? Não vou dizer que, ó... Foi culpa da galera do Twitter Mas tem muitas pessoas que... Acabam sendo muito tóxicas, cara Eles acabam... Acabam fazendo mal a outras Sem perceber O cara já tinha problemas Com depressão Fortíssimas Eu já tinha Tido algumas vezes Tentativas de suicídio E... É triste pra caramba Porque o cara Simplesmente pediu A noiva dele, né? Através Do Twitter Em noivado E... Casamento, né? E a galera Caiu em cima Falando que ele tava Pressionando ela Através das redes sociais E tal Começou a ofender Começou a falar mal Começou a ofender ele De milhares de coisas, mano E assim Eu falo por experiência própria Se a pessoa não tiver A cabeça muito boa, cara Ela vai surtar, mano Ela vai deixar Qualquer coisa Destruir ela Derrotar ela E botar ela pra baixo Infelizmente, cara Depressão é uma doença Que a gente não tem Muito controle sobre ela, não Só com medicamento E a gente acaba Ficando mal mesmo, cara Às vezes uma palavra, cara Faz a gente se sentir Péssimo Péssimo Eu tô uns dias já, cara Que eu não consigo Não consigo me botar Pra frente, sabe Pra criar alguma coisa Pra fazer alguma coisa Eu tô aqui Tô aqui, ó Não ajeitei meu cenário Nem nada Geralmente eu corto aqui Faço Deixo fundo preto Boto alguma coisa Isso aqui é um papo Bem informal, entendeu É mais pra gente Trocar ideia mesmo Conversar E eu fiquei muito triste, cara Com essa notícia de ontem Fiquei muito triste mesmo Porque Cara, às vezes A gente tá aqui Na frente de uma câmera A gente tá mostrando alegria A gente tá mostrando Que a gente tá rindo Que a gente tá brincando Que a gente tá zoando Com as pessoas Que a gente tá feliz Mas No fundo, cara Pra quem sabe o que é Sofrer de depressão A gente não tá, cara Entendeu? A gente tá aqui Tentando ganhar nosso pão A gente tá aqui Tentando trazer um pouco De alegria pra alguém Talvez Rindo pras pessoas Porque a gente não consegue Rir pra gente mesmo Sabe? Então É uma troca Sabe? Tem dias que eu não quero Fazer nada Eu não quero levantar da cama Entendeu? Eu não quero fazer nada Cara Eu tô Assim 90% das vezes Eu me forço A levantar da cama E a tentar Fazer alguma coisa E a conversar Com as pessoas E Ir a agir Acho que Praticamente Depois que eu tive Meu câncer Eu piorei Com relação a isso Entendeu? Muita gente não sabe Mas eu tive câncer Eu tive um câncer Um câncer No sistema linfático Nos linfonodos Acabei perdendo Um testículo Por isso Entendeu? Então por isso Que meus amigos Me chamam de monobola Né? Por isso que eu tenho Uma bola só Isso é engraçado Porque até eu rio Mas eu sou um cara Um cara Vou dizer que eu sou único Mas eu sou especial Entre muitos outros caras Então assim Por mais que Porra Eu leve a vida De uma forma engraçada De uma forma legal Nem sempre a gente tá feliz Cara Nem sempre a gente tá feliz Ontem mesmo Foi um dia Que eu passei Cara Derrotado Derrotado Eu não queria levantar da cama Eu não queria falar com ninguém Eu só fiquei tendo pensamentos negativos Pensando em Porra Morte Besteira Entendeu? Coisa ruim pra mim mesmo Nunca desejei o mal de ninguém não Tá ligado? Nem nunca quis que ninguém Fosse embora comigo Desse mundo Mas é péssimo Cara São pensamentos Sentimentos Que a gente às vezes Não sabe como lidar Entendeu? Por mais que a gente converse com as pessoas Porra Eu tenho uma esposa maravilhosa Eu tenho pai Eu tenho mãe Eu tenho Porra Minha sogra Que me dá suporte Meus pais Tenho meu filho Cara Eu tenho meus amigos Mas Não é É como se o nosso sério Pensasse assim Porra O que que tá faltando Entendeu? Por que que você tá aqui? O que que vai mudar na sua vida? Por que nada tá mudando? Isso mudar Por que que não pode mudar dessa forma? Por que que não pode ser daquele jeito? Então acaba que a gente fica de uma forma Cara Enlouquece a mente Cara Eu não sei explicar Eu queria ter a cabeça que a maior parte das pessoas tem Que elas conseguem ficar centrada Ali no objetivo E não deixa nada incomodar Nada atrapalhar E você tá lá Cara No seu quadradinho De forma Magistral E é isso Tá ligado? Então comigo não tem isso não Infelizmente Eu não sou esse tipo de pessoa Eu não consigo ser assim Mas admiro quem é E tento até me inspirar em pessoas assim Então assim Hoje Hoje eu resolvi vir aqui falar com vocês Até pra conversar mesmo Pra gente Pra eu ler os comentários E ver o que a galera tem a dizer sobre Sobre isso Sobre essas coisas Se isso acontece com vocês Como que é que acontece com vocês O porquê que acontece com vocês Que eu quero expressar Aqui nessa série O que acontece comigo Entendeu? Então assim Isso é muito ruim Depois eu vou trazer mais coisas Sobre a minha vida Assim pra vocês Não que seja interessante Mas eu vou usar isso Como um modo De eu poder conversar com vocês E poder E poder Tentar tirar coisas positivas Disso Dessa conversa Até pra mim mesmo Pra quem sabe Eu poder refletir E mudar certas coisas na minha vida Ver as coisas por outro ângulo Então agradeço muito aí Quem quiser comentar aí Quem quiser deixar sua opinião De verdade mesmo De coração Tá? Porque É uma coisa que A gente não tem muito Muito controle Mas conversar Ajuda bastante Então é isso Esse foi assim Um vídeo que eu tava Querendo fazer Pra começar uma conversa Com vocês Fiquem à vontade aí Pra comentar Pra me chamar no Whatsapp Pô tem um Whatsapp aí Nas minhas redes aí Quem quiser trocar ideia Sobre coisas que passam na cabeça Que às vezes Não são muito legais Ou até coisas bastante legais Pra gente poder Ter opiniões diferentes É só chamar Beleza? Tamo junto Desculpa aí Às vezes eu não olho muito Pra câmera Só quando é mais Uma parada roteirizada E quando eu flui o pensamento Eu não fico olhando muito Pra câmera Eu tô me esforçando Pra olhar pra câmera Desculpa aí pelo cenário Eu gosto de fazer as coisas Às vezes bem simples Galera que me conhece Sabe que eu gosto de fazer As coisas simples E é isso Beleza? Tamo junto Se você tiver algum amigo Que esteja passando por depressão Ou esteja passando Por algum problema De criação De sentir vontade De avançar E não consegue Vamos trocar ideia Apresenta pra ele aí Esse vídeo Entendeu? Quem sabe juntos A gente não se descobre E não consegue mudar Alguma coisa na nossa cabeça Beleza? Tamo junto É isso aí E esse vídeo Eu vou postar assim mesmo Sem corte Sem edição Sem nada Obrigadão Fui!